A Lu quer até virar dançarina dele, só pra ir lá pra New Jersey, Massachusetts, essas coisas todas. Dá no telefone pra contato aí de novo, Wanderlei. 091-9872, 091-9872, meu ao contrário, tá bom? Sem meu WhatsApp também. Parece CNPJ, né Wanderlei? Meu ao contrário, parece CNPJ, não é CNPJ. Valeu, já botou aí? 080, cadê? 091-9872, meu ao contrário, barra 99200, 0182, é isso? O programa agora é você que tá com 17 anos no meio, agora imagina eu que tô com 28. E eu que tô com 29. 12h46. Ó, eu vou tá também no domingo num navio maravilhoso, no Letícia e a Sofia. Vocês podem correr atrás de ver, tá lindo, mega estrutura lá nesse navio. Eu vou sair dali da praia do Jituba, Jutuba, né? Alguma coisa assim. Assutuba. Assutuba, claro. E é 91 o DVD do nosso Wanderlei. Vamos cantar mais uma, Wanderlei. Se quiser ligar pra mim, você quer o quê? Diga o que você quer. Não, cante você aí. Me dá nota, por favor. Me dá mais uma do... Escolha, escolha aí, vai. Olha como eles vão aplaudir. Outro sucesso do Wanderlei Andrade. Menina do mar, deitada na areia Até o sol, quando te vê se incendia Tu entras na água, deixa doce o mar Você deixou tanta paixão em meu olhar Queria ser o sol pra bronzear teu corpo Ter aquelas ondas que se arrastam aos teus pés Ter esse sorriso aqui nos lábios meus Molha minha boca com os beijos teus Me ensina tua canção Eu estou enfeitiçado pelo seu encanto Pedaço de pecado que eu desejo tanto Mergulha no meu coração Vamos cantar Morena Serena O amor que eu sinto é maior Que a maré cheia Morena Serena Eu vivo sonhando Que estou te amando Nari Bora, bora, bora que a gente vai encerrar Vem tu também, Gordil Vem, vem tu também, vem Muita onda Vai, vai todo mundo Vem tu também, vem Não me esqueça Vem logo, vem Diz de novo o telefone pra contato aí, Wanderlei O meu? Meu telefone quer me contratar? 091 9872000 O contrário O ingresso O ingresso É isso mesmo? É isso aí Obrigada menino Um, dois, três Vai cantar mais Calma pessoal, calma Calma aí Júnior Calma aí Júnior Você tem gostado conosco aqui hoje, viu Eu adorei Olha os meus olhos Vai lá pra lá, diga Mostra aqui os olhos Você é muito simpático Ainda bem que você é frega né Wanderlei 52 anos aqui Você tá linda Você é maravilhosa Uma pegada bacana A gente ajeita A gente ajeita De novo a agenda Uma dicção extraordinária Uma pegada das câmeras Assim ó, quer ver? Eu amo o SBT Esse é o Ivan que vai me ensinar Diz de novo a agenda, rapidinho Olha, eu vou tá agora, agora Vou tá amanhã, sexta-feira No nosso querido Rancho Sertanejo Esse show maravilhoso No domingo vou tá no barco No sábado vou tá lá no açaí Eu quero uma agenda maravilhosa É nosso tuba É nosso tuba É nosso tuba Tá lindo Ok Tu vai no parque 10? Vai tá no parque 10 também? Também, parque 10 sábado né E deixa... Tu quer mim? E deixa eu falar mais uma vez É no supermercado NS que a gente vai cantar? Eu tenho, eu tenho Aqui, aqui Sei que tem muitas amazonenses nos Estados Unidos Mas muito mesmo Eu estarei lá Vão prestigiar É clube português na cidade de Dunbury No dia 7 Aqui Entendeu? No dia 7 Eu chego em Nova York No dia 3 No dia 5 vai ser gravado Parte do meu primeiro DVD DVD internacional Deve ser, deve ser não Vai ser numa cidade chamada Newark A 26km de Nova York Poxa, se vocês estiverem lá Me ligam Peguem essa parada aqui Vão lá prestigiar que vai dar muito legal Eu vou cantar os clássicos do rock Como... Como a Mulher do Zé E é com essa alegria Que a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade Quem mandar duas fotos agora Pelo nosso WhatsApp vai ganhar Não, quem mandar uma foto ou duas São dois pares Uma foto Nós temos dois ingressos aqui pra festa da UEA Então manda agora a foto Faz a selfie Prepara o celular Que a gente vai encerrando essa edição do nosso programa da comunidade Muito obrigada Vandelei Muito obrigada as meninas da UEA E vai ganhar um DVD e um DVD e um DVD que eu vou dar Vai ganhar um DVD e um DVD e um DVD que ele vai dar também Vamos cantar Beijo, gente Até amanhã, hein Pega essa língua, pega essa língua Pega essa língua, pega essa língua Epa, só o seu pão Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você, aqui perto de mim Venha a dor, venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar e me beijar A me fazer feliz como eu sempre quis Você é a minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como o sonho, era acordado Tudo ver e não ver Onde já se passa mais apaixonado estou A lua que vem, caga ela por favor Essa minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você é como o sonho, era acordado Tudo ver e não ver E não ver e não ver O meu amor, virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida o céu Depois de mim, mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra mim como está Só não aceito esse teu jeito de querer velar Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez O meu amor, virou brinquedo pra ti O meu amor, virou brinquedo pra ti Não esqueça de mim